a pessoa natural que agiu em fraude. Vale lembrar que o enunciado número 7 do CJF nos informa que não é qualquer sócio, se estamos falando de sociedade, não é qualquer sócio da pessoa jurídica que será responsabilizado. Somente aquele sócio que tenha praticado o ato fraudulento é o enunciado número 7 do CJF. Muito bem, mas vamos aí, se compreendemos a dinâmica da teoria da desconsideração, vamos chegar a um caso concreto. Imaginem um juiz desconsiderando a personalidade da pessoa jurídica. Para que o juiz chegue a esse ponto de desconsiderar essa personalidade, lembro a vocês que é necessário, é necessário que a personalidade dessa pessoa jurídica tenha sofrido, antes de tudo, um abuso. A questão que é que surge é, quando que a personalidade de uma pessoa jurídica, a gente pode dizer, olha, sofreu um abuso, isso é abuso, isso não é abuso. Bom, a gente pode dizer que haverá um abuso da personalidade da pessoa jurídica em duas situações, conforme mencionadas no artigo 50 do Código Civil. Primeiro, quando há um desvio de finalidade. Como assim? Aquela pessoa jurídica, ela foi criada com, para cumprir uma determinada finalidade, está havendo um desvio disso, isso cheira abuso de personalidade. O segundo fator que também indica abuso de personalidade é a confusão patrimonial. Imaginem que o patrimônio da pessoa jurídica está sendo aí confundido com o patrimônio da pessoa natural. Alguns doutrinadores dizem que basta que a pessoa jurídica comece a pagar contas pessoais ali do sócio, isso indica confusão patrimonial. Portanto, fator que manifesta, que indica aí o abuso de personalidade. Então, vejam bem que, havendo um abuso de personalidade da pessoa jurídica, a gente sabe que a personalidade da pessoa jurídica sofre abuso quando há um desvio de finalidade, ou quando há uma confusão patrimonial. Em havendo o abuso da personalidade da pessoa jurídica, será cabível a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Parece-me que alguém tem alguma pergunta? Então, Mônica, eu gostaria de saber se o Código Civil de 2002, ele vai permitir que o juiz aplique de ofício a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Muito bem, Carolina, o Código Civil de 2002, lá no seu artigo 50, ele impõe a necessidade de um requerimento. Requerimento de quem? Requerimento da parte ou do Ministério Público, nos casos em que lhe couber intervir. Então, quando a Carolina me pergunta, olha, será que o juiz de ofício pode aplicar a teoria da desconsideração do Código Civil, aí pelo Código Civil, pode aplicar de ofício? Resposta, não. O Código Civil, no próprio artigo 50, impõe a necessidade de requerimento. Então, ainda que o juiz, naquele caso concreto, sinta cheiro de abuso de personalidade, perceba desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o juiz não pode de ofício aplicar essa teoria, sendo necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público. Muito bem, meus amigos, aprofundando aí o assunto sobre a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, nós vamos encontrar duas manifestações teóricas para explicar essa desconsideração. Quais são essas duas manifestações teóricas, inclusive mencionadas em julgados do STJ? É que existe, de um lado, a chamada teoria maior e, do outro lado, existe a teoria menor da desconsideração. Mas o que significam essas teorias? Teoria maior da desconsideração, guarde, guarde da seguinte maneira, maior porque exige mais requisitos. Pela teoria maior é exigido, para que o juiz desconsidere a personalidade da pessoa jurídica, um abuso da personalidade da pessoa jurídica. Tem que ser comprovado o abuso da personalidade da pessoa jurídica e a gente já sabe, ou por meio de desvio de finalidade ou por meio de confusão patrimonial. Essa é a teoria maior. Com isso, começamos a perceber que a manifestação teórica que está na redação do artigo 50 é exatamente a teoria maior, uma vez que exige aí a prova do abuso de personalidade da pessoa jurídica para que haja a aplicação da teoria. De outro lado, existe a teoria menor. Guarde da seguinte maneira, teoria menor exige menos requisito. Percebam bem que, pela teoria menor, não é necessária a prova de abuso de personalidade daquela pessoa jurídica. Basta, basta a comprovação de insolvência da pessoa jurídica e a possibilidade de prejuízo da parte prejudicada. Percebam bem que é da parte hipossuficiente, da parte vulnerável. Percebam bem que essa teoria menor, ela se encontra no código de defesa do consumidor. É que nós sabemos que a teoria da desconsideração também está no código de defesa do consumidor, no artigo 28. E a teoria que está no código de defesa do consumidor, no artigo 28, é exatamente a teoria menor. E é fácil a gente aceitar isso, por que é a teoria menor que está no CDC? Porque ali nós temos o que? Interesses meta individuais envolvidos. A propósito, me lembro aqui do informativo de número 415 do STJ. Neste informativo 415 do STJ, vocês vão encontrar lá o recurso especial 970-635 de São Paulo. Recurso especial 970-635 de São Paulo, julgado em 10 de novembro de 2009. Nesse recurso especial, há uma interessante manifestação sobre essas duas espécies aí, essas duas teorias da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Ainda lembro aos meus amigos, estudando aí a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, que hoje existe a chamada desconsideração inversa da personalidade. O que seria a desconsideração inversa da personalidade? Não há artigo no Código Civil que traga a desconsideração inversa. Mas nós vamos encontrar a possibilidade de desconsideração inversa consagrada em um enunciado do Conselho da Justiça Federal, que é o enunciado de número 283 do CJF. Enunciado 283 do CJF. Ademais, nós vamos encontrar manifestação do STJ totalmente favorável à chamada desconsideração inversa. Nós vamos encontrar no informativo 440. Informativo 440 é o recurso especial de número 948-117 do Mato Grosso do Sul, julgado em 22 de junho de 2010. Então, quando se diz, se fala em desconsideração inversa, nós vamos ter o enunciado 283 do CJF e vamos ter manifestação do STJ favorável a essa desconsideração inversa. Mas o que seria essa desconsideração inversa? Esclareço aos meus amigos. Imaginem que um sujeito, ele é casado e ele está antevendo o futuro fim do seu casamento. E aí ele pensa, poxa vida, eu preciso diminuir um monte partível. Eu preciso levar vantagem. Como que eu vou fazer? Já sei. Eu vou transferir bens do nosso patrimônio para o patrimônio da pessoa jurídica. Percebam que neste caso, será possível a chamada desconsideração inversa para a gente puxar aquele patrimônio que foi transferido para a pessoa jurídica, devolvê-lo àquelas pessoas naturais. É o enunciado 283 do CJF que diz o seguinte, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica, denominada inversa, para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica, para ocultar ou desviar bens pessoais com prejuízo a terceiros. Muito bem. Fechada a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, neste momento abordo um último tópico da nossa aula sobre a pessoa jurídica no Código Civil de 2002. E aqui eu quero saber com vocês se é possível a gente aplicar os direitos da personalidade à pessoa jurídica. Percebam que na nossa aula anterior, na nossa aula passada, nós estudamos os direitos da personalidade e conferimos que os direitos da personalidade são aqueles direitos aos nossos atributos fundamentais. Percebam, meus amigos? Será que seria possível a gente aplicar toda aquela proteção que existe e que é destinada à pessoa natural, será que ela também será destinada às pessoas jurídicas? Essa é a questão. O artigo 52 do Código Civil, artigo 52 do Código Civil, tenta colocar fim a essa problemática. Por quê? Ele não coloca fim, ele tenta colocar fim dizendo que aplica-se às pessoas jurídicas naquilo que couber a proteção dos direitos da personalidade. Percebam que com uma leitura ingênua a gente logo pensa sim. É possível, a pessoa jurídica apresenta sim direitos da personalidade, a propósito, nós já conhecemos há muito tempo a súmula 227, que fala que a pessoa jurídica pode inclusive sofrer dano moral. A questão que é que surge é, porém, lembra os meus amigos, a doutrina mais moderna, ela repudia a redação desse artigo 52 do Código Civil, como já repudiava a súmula 227 do STJ. Por que a doutrina mais moderna repudia essa ideia de se aplicar os direitos da personalidade à pessoa jurídica? Porque, meus amigos, quando a gente começou o estudo dos direitos da personalidade, isso foi na última aula, eu me lembro que eu falei com vocês que os direitos da personalidade, eles decorrem exatamente da dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. E aí, essas doutrinas dores mais modernas se lembram do seguinte, se a gente começar a estender a dignidade a tudo, a dignidade da mesa, a dignidade do livro, a dignidade das paredes, o que vai estar acontecendo? A gente vai estar começando a desprestigiar a nossa própria dignidade. Então, em virtude desta ideia, há um posicionamento da doutrina mais moderna que repudia a aplicação do artigo 52 do Código Civil e da própria súmula 227 do STJ. Muito bem, meus amigos. amigos, aqui nós terminamos o nosso encontro de hoje sobre a pessoa jurídica e faremos dar avante um breve resumo. Nós começamos hoje cuidando da pessoa jurídica, nós trouxemos aí o conceito de pessoa jurídica, apresentamos uma classificação que existe sobre a pessoa jurídica, que a pessoa jurídica poderá ser de direito público ou de direito privado. Ensino de direito público poderá ser de direito público interno ou de direito público externo. Já as pessoas jurídicas de direito privado são elas as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos. Ainda na aula de hoje, analisamos quando é que se inicia a personalidade da pessoa jurídica. Vimos a possibilidade de aplicação no nosso ordenamento da chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica e ainda a chamada desconsideração inversa, presente aí no enunciado 283 do CJF. Meus amigos, aqui encerramos o nosso curso, agradeço imensamente a audiência, a presença dos nossos convidados, a Ad Cássia, o Cláudio, a Carolina, foi um prazer imenso tê-los aqui no nosso encontro de hoje. E, bom, quem quiser assistir, reassistir os nossos encontros, essa semana a gente cuidou do curso As Pessoas no Código Civil de 2002, nos quatro primeiros encontros cuidamos das pessoas naturais, nesse último encontro, falamos alguns pontos importantes sobre a pessoa jurídica. Quem quiser rever essas aulas, está à disposição de vocês no site do YouTube, o canal de vídeos aí está à disposição de vocês. Eu sou a Mônica Queiroz, agradeço mais uma vez, desejo felicidades. Música 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 Música